Com as ruas cheias de lixo, é como se encontra o Jardim do Lago. Há muito tempo sem receber a varrição, as ruas estão sujas. Esse morador que não quis se identificar, falou com a nossa equipe. Ah, pra falar bem da verdade, eu acho que desde quando eu entrei aqui, viu? Eu morei ali naquela, dois cômodos do lado ali, há muitos anos, e depois eu aluguei essa aqui. E nesse meio tempo eu nunca vi uma pessoa varrer a rua aqui. Quantos anos? Os vizinhos que varrem, cada um varre à sua frente, né? Quantos anos? Que eu estou aqui, aqui já vai por mais ou menos quatro anos, mais ou menos. E nunca teve varredor? Não, eu nunca vi. Os varredor, aqui são as donas de casa, os moradores aqui que varrem à frente, né? A gente está vendo aqui bastante sujeira na rua, você acha que isso contribui para entupimento de bueiro? Contribui para entupimento de bueiro e tem pessoas também, não é falar mal não, porque tem pessoas que jogam lixo ali na caçamba, vem os cachorros, tem cachorro de rua aqui também, viu? Tem gente que está soltando cachorro aqui, estoura todos os lixos dos moradores aí, e vazia d'água, à vontade para ter criado dente, mas ninguém toma providente. Qual que é o sentimento do senhor de saber que paga isso no IPTU, mas não tem o serviço de varreção? Ah, o sentimento, sei lá, é muito chato, né? Na prefeitura, se tem prefeito, vereador, né? Porque daqui dois anos vai vir novamente bater nas costas da gente, né? Vão querer voto, né? Então tem que procurar, procurar fazer a limpeza para a gente aí, né? Para manter as ruas do Jardim do Lago limpa, o morador faz o pedido para que a prefeitura coloque a varreção novamente no bairro. Seria bom mesmo o nosso prefeito aí, colocar o varredor de rua aqui, não só aqui no nosso bairro, como na cidade inteira, né? Porque eu acho que só tem varredor lá no centro, e nós aqui, somos seres humanos também, né? Também paga pela varreção? Também paga pela varreção lá da cidade, mas aqui na Praia não tem nada, na verdade.